Foi pra quanto tempo agora? Cara, é vinte e cinco. Na ótima é sete minutos. Tá. Na ótima é sete minutos. Foda-se. Foda-se. É só perguntar. É de Sesc. Quem é, então? Vamos lá ver. Eu vou lá ver. Festa. Vamos que vamos que o senhor não pode parar. Esperando o Felipe, ver se aceita cartão. Maravilha. E todo mundo com fome, com dez reais no bolso, sem saber o que faz com dez reais ou se acha um lugar com cartão. E o Felipe tá fazendo a casa de triste lá dentro e tá perguntando, onde é que vai sair? Tá cartão. Puta, então Fedeu. Ele tá vindo embora. Niou o esquema aqui. Cadê ele, aquele puto? Niou. Mais cem metros. Hã? Mais cem metros. É, mas... 100 metros na sua esquerda tem um que aceita. Se parar de passar caminhão pra mim entrar na autoestrada, ia ser uma maravilha. É, mas... . . . . . . . . . Será que é esse fagulho aqui? Não, não é, não. Vai sombeteria Santana. Será que é essa porra aqui? Casa de tábua. Ou será que me zoou grande? Então eu tinha muita atenção do que são metros, né? Esse é um boteco. É tipo um boteco, ele falou. Às vezes é esse aí, cara. Ah, não, você não tá tirando. É sim. Será que ele vai parar? Não, velho, não. Ele ainda sempre caiu. Não, vai me desculpar. Mas velho, então é onde? No próximo posto. Sem metros? Ele falou sem metros. Mano, aqui só tem caipira. Os caras não sabem nem o que é. Só tem um metro. Mas não tem. Põe o cinto. Eu sou responsável por vocês. Ah, vai tomar no cu. Eu tô com fome, pô. Eu também tô, eu também tô, cara. Você vai dar uma salva de Burger King em Mallorca. É.